E UMA DAS COISAS QUE REALMENTE PRECISAMOS FAZER É APLICAR A MENSAGEM QUE OUVIMOS EM NOSSA PRÓPRIA VIDA. NÃO SÓ QUERER QUE OUTRA PESSOA ESTIVESSE AQUI PORQUE ACHA QUE ELA PRECISA DA MENSAGEM, MAS PERGUNTE A SI MESMO, COMO ISSO SE APLICA À MINHA VIDA? EU TENHO ALGUM PROBLEMA COM ISSO NA MINHA VIDA? BEM, O DIABO NÃO QUER QUE VOCÊ FAÇA ISSO. ENTÃO, ELE TENTA, ANTES QUE VOCÊ TENHA ESTA CHANCE, ROUBAR A PALAVRA DE VOCÊ. VOCÊ DIZ, JOYCE, COMO ELE PODE FAZER ISSO BEM? VOCÊ PODERIA FICAR OFENDIDO NO ESTACIONAMENTO, ALGUÉM VEM E TE CORTA OU NÃO AGE MUITO BEM E VOCÊ ENTÃO SE OFENDE, DIZ ALGUMAS COISAS RUINHOS E O DIABO ACABA TE COLOCANDO NUMA DIREÇÃO DIFERENTE DAQUELA QUE DEUS QUER QUE VOCÊ SIGA, QUE É SER CAPAZ DE MEDITAR NO QUE VOCÊ OUVIU E REALMENTE PENSAR EM APLICAR ISTO A SUA VIDA. É PERTURBADOR PARA MIM QUE TANTAS PESSOAS PENSEM QUE IR À IGREJA É TUDO O QUE É PRECISO, SABE? DEIS QUE OUTRA PESSOA FAÇA TODO O TRABALHO, VOU ME SENTAR NAQUELE BANCO ACOLCHOADO ALI E FAZER A MINHA MARCA DO EU FUI À IGREJA NO MEU CALENDÁRIO. VOCÊ TEM QUE APLICAR ISTO A SUA VIDA, QUERO QUE SE LEMBRE DISSO, APLICAR ISTO A SUA VIDA. DEIS. Tchau.